Vamos então iniciar aqui os nossos estudos de hoje, o livro Depois da Morte, capítulo 26, que nós vamos estudar, Perigos do Espiritismo e também o capítulo 27, Charlatanismo e Venalidade, que é a venda da faculdade mediúnica, a prestação de serviços à venda. Antes, porém, vamos aqui iniciar com o nosso boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, dia 16 de setembro de 1859, sessão particular. Vamos então aqui para os detalhes da nossa reunião. Lembrando sempre que a gente usa, como introdução para o nosso trabalho, sempre esses boletins que Kardec publicava na Revista Espírita, falando sobre os trabalhos desenvolvidos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, nós estamos aqui agora no dia 16 de setembro, publicação na Revista Espírita do mês de outubro de 1859. Vamos lá então. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 9 de setembro. Comunicações. Leitura de um artigo do Illustration de 1853, comunicado pelo Sr. R., intitulado As Mesas Volantes. Segundo o jornal russo, Severnava Peskela, de 27 de abril de 1853, e conforme documentos fornecidos pelo Sr. Tcherepanovi, esse artigo demonstra que o fenômeno das mesas girantes é conhecido e praticado desde tempos imemoriais na China, na Sibéria e entre os Kalmooks da Rússia Meridional. Principalmente entre esses últimos, esse meio é utilizado na descoberta de objetos perdidos. Publicado a seguir. Vamos lá. O Sr. Dogeval dirige à sociedade um poema intitulado Urani, do Sr. Poi, de Marcélia, no qual os pontos fundamentais da doutrina espírita estão claramente enunciados, embora na época de sua composição não tivesse o autor nenhuma noção dessa ciência. Não menos digno de nota é o Sr. Poi ter escrito seu poema por uma espécie de faculdade mediúnica. Era à noite, meio adormecido, que os versos se formavam em seu pensamento, e ele os escrevia no dia seguinte, ao despertar. Foi feita a leitura de vários fragmentos desse poema, que será publicado nesta revista. Carta do Sr. P. de Marcélia, contendo a comunicação de um espírito que se dá a conhecer pelo nome de Paulo, e uma de São Luís, notável por diversas respostas de grande profundeza. Leitura de uma comunicação espontânea dada ao Sr. R., membro da sociedade, pelo açougueiro assassino da Rua de La Roquette, de que tratamos na sessão de 2 de setembro, e que veio interpor-se numa reunião, a vida na casa do Sr. Allan Kardec. Esse espírito vem agradecer as preces que foram feitas em seu benefício, conforme havia pedido. Tal comunicação é notável pelos bons pensamentos que encerra, projetando uma nova luz sobre a assistência que pode ser dada aos espíritos sofridores. Carta que também será publicada. Estudos Perguntou-se ao Espírito São Luís, se independente dos assuntos previamente elaborados, poderiam os espíritos dar-nos comunicações espontâneas sobre o assunto de sua livre escolha. Respondeu afirmativamente, dizendo que César escreverá da próxima vez por intermédio do Sr. R., e com o consentimento deste último. O Sr. Cole, presente à reunião como ouvinte, pergunta se lhe permitem fazer a invocação de seu filho, cuja morte é para sua mãe uma causa de sofrimento que nada pode atenuar. Devendo ir encontrá-la no dia seguinte, gostaria de relatar a conversa como um motivo de consolação. como é de interesse meramente pessoal, esta invocação não será publicada. Exame da teoria do Sr. Brasser sobre médiuns, ele considera os cartões, pranchetas e outros instrumentos como os únicos médiuns verdadeiros, que classifica de médiuns inertes, considerando-se que nos médiuns animados, diz ele, Há sempre maior ou menor participação do pensamento pessoal. Vários membros tomam parte da discussão, pondo-se de acordo no combate à opinião do Sr. Brasser, fundada, segundo dizem, sob uma observação incompleta, tendo em vista que a independência absoluta do médium animado está provada por fatos irrecusáveis. Um dos argumentos opostos ao Sr. Brasser é de que os cartões e as pranchetas nunca falam sozinhos, donde resulta que não passam de um instrumento ou de instrumentos, ou como já foi dito, de apêndices perfeitamente dispensáveis. São os acessórios, e não o principal. Munida de lápis e influenciada pela pessoa, a prancheta não é mais médium de que um lápis colocado diretamente na mão da pessoa. O Sr. Samson procede à leitura de alguns versos que ele compôs em homenagem a São Luís e em agradecimento pela cura de que foi objeto. Como não se julga poeta, pergunta qual o espírito que o inspirou. Responda-lhe que foi o seu próprio espírito tomado de justo reconhecimento por aquele que aliviou suas dores. Evocação de Swedenborg A evocação feita por Allan Kardec, ele responde, É verdade, mas eu vos conheço há muito tempo. Desejamos fazer várias perguntas sobre diversos pontos de vossa doutrina, mas considerando o avançar da hora, o nosso objetivo é apenas perguntar se podeis fazê-lo na próxima sessão. Com prazer. Permiti-me, porém, desde já, fazer uma correção nos meus escritos, correção importante para mim. Quando escrevi minha doutrina, pretendia, segundo os conselhos do mundo celeste que aditavam, que cada povo se achava no céu, numa esfera separada, e que o caráter distintivo de cada nação reapareceria ainda, não por indivíduos, mas por grandes famílias. A experiência convenceu-me de que isto não é assim. Não há outros pontos sujeitos à contestação? Sim, muitos outros, mas este é um dos mais marcantes. Temos aqui vários médiums, tem despreferência por algum para vos comunicar-lhes conosco? Não, digo, sim. Eu escolheria o médium mecânico, como os chamais, e ao mesmo tempo, rápido. Aqui então, encerrou a sessão do dia... Do dia... Só um instantinho. 16 de setembro de 1859. Swedenborg, a gente lembra, ele também criou uma doutrina espiritualista, só que ali nos anos de 1700, se eu não me engano, deixa eu pesquisar aqui rapidamente, e ele então foi evocado por Kardec, e aí naturalmente começaram... Só um instantinho aqui... Para a gente confirmar quando foi que Swedenborg viveu. Para ficar mais fácil para a gente contextualizar aqui esse nosso raciocínio. Emmanuel Swedenborg foi um polímata, espiritualista sueco. Ele viveu entre 1688, nascido em Estocolmo, na Suécia, e desencarnou em 1772, em Londres, no Reino Unido. Então ele criou uma nova doutrina e Kardec fez a evocação para tirar algumas dúvidas. E ele já acabou fazendo uma correção, lembrando, né, de que na sua época ele dizia que cada povo formava uma nação separada, que os espíritos não tinham contato. E aí então ele fez essa correção nessa comunicação, e na reunião seguinte, traria então mais informações sobre o mundo espiritual, curiosidades e tudo mais. Então viemos aqui, vimos aqui várias situações que foram vivenciadas na sociedade, principalmente aqui no início, que foi bastante interessante, falar sobre a publicação no jornal Illustration, de 1853, sobre as mesas volantes que eram já utilizadas para a comunicação com o mundo espiritual na China, na Sibéria, e na Rússia, né, de um modo geral ali em Kalmux, que é a região que eles tratavam, só que utilizando isso para encontrar objetos perdidos e não utilizar essa comunicação para conhecer o mundo espiritual. Então vemos aqui, né, detalhes interessantes dessa reunião, mais e mais informações, e amanhã então a gente traz mais um detalhe das reuniões de Allan Kardec, o Sr. Samson aqui ainda estava encarnado, lembrando que nós temos ali a desencarnação do Sr. Samson, e que também, o que nos chama a atenção é que exatamente ele teve um período de oito horas após a sua desencarnação para começar a se comunicar. E se comunicou durante o seu velório, né, então esse é um dos pontos que chama a atenção para nós nos estudos espíritas, imaginando que um espírito precisaria de muito tempo, só que na verdade nós temos ali variantes, né, de acordo com o espírito, de acordo com o conhecimento, com o seu desprendimento do mundo material e tudo mais. Então, vimos aqui essa reunião, né. Então, a próxima reunião nossa vai ser do dia 23 de setembro de 1859. Muito bem. Tá, e sempre que possível, tá, deem uma lidinha na Revista Espírita para vocês terem conhecimento sobre esses detalhes que a gente vai lendo, coisa que normalmente nós não encontramos nos livros da codificação, porque Kardec, utilizando os livros para formar a base da doutrina espírita, não tinha espaço para poder contar essas histórias, mostrar esses detalhes. Na última reunião, nós tivemos uma, uma, uma descrição de alguns corpos que foram encontrados dentro de uma cripta. E aí Kardec, então, perguntando se poderia fazer a invocação daqueles espíritos para conhecer sua história, a recomendação foi que não fizesse porque havia um crime acontecido naquela situação, que era melhor ele não se envolver em virtude da perturbação em que os espíritos se encontravam. Então, esses detalhes, essas histórias, a gente só vai conhecendo através da Revista Espírita. Então, vale a pena fazer a leitura de vez em quando. E só lendo esses boletins, já é para nós uma fonte de informação muito rica. Se nós tivéssemos oportunidade de fazer um estudo da Revista Espírita, nós teríamos muito mais histórias, muito mais detalhes para conhecermos a vivência de Kardec na sua época. Nesse campo de pesquisa dentro dos fenômenos espíritas. Muito bem, vamos lá então. Vamos iniciar aqui o nosso estudo de hoje. Livro Depois da Morte de Leão Deni. É o capítulo 26 Perigos do Espiritismo. O último capítulo que nós estudamos, o 25, falava sobre o Espiritismo e a Ciência. Então agora a gente começa nos perigos do Espiritismo. Importante lembrar que as práticas espíritas desmistificadas dessa visão fantasiosa de mundo espiritual, de demônios, de inferno e tudo mais, os perigos do Espiritismo são comparáveis aos perigos de qualquer outra ciência que é praticada sem os seus devidos cuidados. Se nós pegarmos uma criança e colocar no laboratório de química e deixar à vontade para fazer as brincadeiras que ela quiser, certamente ela vai se machucar. Num campo de biologia é a mesma coisa, num campo da física é a mesma coisa. Então a gente vê que na verdade nós falamos de uma técnica que é importante, falamos de uma influência bastante forte sobre o psiquismo daqueles que participam e por isso esses critérios de segurança que Allan Kardec apresentou para nós e Leandrini agora afirma falando sobre os perigos do Espiritismo. Vamos lá então? Querendo certos experimentadores do Espiritismo com o intuito de verificação fixar as condições de produção dos fenômenos acumular os obstáculos e as exigências nenhum resultado satisfatório obtiveram e desde então tornaram-se hostis a esta ordem de fatos. Então o que Kardec lembra é que muitos daqueles que tinham curiosidade em conhecer não o Espiritismo mas conhecer o fenômeno porque o Espiritismo envolve filosofia envolve mudança de conduta cultivo de novos valores então na verdade muitos daqueles que viam nos fenômenos um novo objeto de curiosidade procuravam criar as reuniões mediúnicas organizar as reuniões mediúnicas para que tivessem um contato com o mundo espiritual para observar os fenômenos só que muitos desses não viam resultado porque na verdade não adianta você fazer uma reunião mediúnica se você não tiver espíritos para participar e muitos espíritos simplesmente se recusavam a serem ali os protagonistas dos fenômenos para poder agradar satisfazer a curiosidade daqueles que organizavam essas reuniões a partir dessa frustração que sofriam de não terem o resultado que queriam ou não da forma como gostariam porque na verdade quando nós falamos em fenômenos mediúnicos claro que nós esperamos aquele grande espetáculo objetos voando materialização daquilo que existe de mais ostensivo de mais pavoroso muitas vezes só que na verdade pode acontecer de simplesmente um barulho uma batida uma leve movimentação por exemplo de um lápis sobre a mesa e aí eles imaginavam tudo aquilo acontecendo não aconteceu aquilo foi muito aquém das expectativas que alimentavam e depois saem das reuniões frustrados e também depois tornando-se grandes opositores das práticas espíritas no que diz respeito a essas experimentações e consequentemente também atacando a própria doutrina espírita no seu campo filosófico então tornaram-se hostis a esta ordem de fatos devemos lembrar que as manifestações dos espíritos não poderiam ser assemelhadas às experiências de física e química ainda assim estão essas submetidas a regras fixas fora das quais todo resultado é impossível nas comunicações espíritas achamos-nos diante não mais de forças cegas porém de seres inteligentes dotados de vontade e de liberdade que não raro leem em nós discernem nossas intenções malévolas e se são de ordem elevada cuidam pouco para se prestarem às nossas fantasias então o que o que Leandrini coloca pra nós é que nesses campos das ciências materialistas basta que você tenha os componentes o ambiente preparado o conhecimento das leis que regem esses fenômenos no caso da física por exemplo nós temos ali leis da da dinâmica leis das ondulações leis da temperatura lei dos gases enfim temos lei para tudo quanto a coisa basta a gente lembrar que uma experimentação de física que se faz com naturalidade são esses balões que nós vemos assim de festa junina onde nós temos ali o aquecimento do ar que fica concentrado dentro do balão se torna mais leve do que o ar frio consequentemente ele sobe uma criança brincando com um avião jogando experimentando ali o efeito da lei da aerodinâmica uma criança brincando com controle remoto que mostra também ali as frequências eletromagnéticas transmitidas via ondas de rádio para poder movimentar o brinquedo tudo isso aí são brincadeiras de física de química é a mesma coisa combinação de elementos e tudo mais então quando nós tratamos dessas duas ciências nós lidamos com elementos inanimados com forças que já são conhecidas e aí então nós obtemos os resultados no caso das experimentações espíritas é diferente porque nós lidamos não lidamos apenas com objetos inanimados na verdade nós não lidamos com objetos inanimados mas lidamos com inteligências então os espíritos tem ali o seu livre-arbítrio tem a sua disposição tem a sua disponibilidade tem a sua intenção então na verdade existe uma combinação daqueles que querem provocar o fenômeno a partir aqui do mundo físico e aqueles que querem contribuir ou que podem contribuir com o fenômeno a partir do mundo espiritual então não existem regras fixas muitas vezes nós vemos nos filmes que mostram na atualidade principalmente filmes de terror que envolvem fenômenos espirituais nós temos ali que pessoas que se colocam em um determinado local utilizam palavras sacramentais objetos símbolos cânticos etc e tal e obrigam os fenômenos os espíritos a se manifestarem de acordo com sua vontade então assim nós queremos que você apareça no caso das tábuas ouija por exemplo que nós vemos na televisão onde jovens colocam e de repente um espírito começa a se manifestar como Kardec lembra muitas vezes você pode tentar várias vezes não obter sucesso nenhum e isso varia de acordo com o merecimento de cada um de acordo com a proteção que cada um tem porque nós podemos ter pessoas que querem brincar com os fenômenos mas não obtêm respostas exatamente porque apesar da intenção de provocar brincadeira tem ali a proteção porque tem valores são pessoas de bem por outro lado nós temos pessoas que não tem responsabilidade nenhuma que querem provocar o fenômeno e obtêm só que na verdade eles acabam tendo ali influências de espíritos compatíveis com a natureza com o caráter dessas pessoas que querem provocá-los por isso então nós vemos que depende muito do caráter então como foi colocado para nós não nos achamos diante de forças cegas porém de seres inteligentes dotados de vontade e de liberdade e que não raro leem em nós discernem nossas intenções malévolas e se são de elevada ordem cuidam pouco de se prestarem as nossas fantasias então na verdade seria como se nós quiséssemos criar uma uma situação aqui no mundo físico e essa situação dependeria das pessoas que estão a nossa volta os encarnados e aí as pessoas podem ou não participar imaginar por exemplo uma pesquisa de opinião que acontece como agora nessa época de eleição a pessoa pode responder a sua pergunta ou simplesmente te ignorar o que vai determinar isso? a vontade dela então ela pode desejar isso pode não desejar pode se simpatizar com você pode não se simpatizar tudo isso dependendo do que? da personalidade da liberdade da vontade de cada pessoa os fenômenos mediúnicos então são dessa forma e é aí que Leão Denis chama atenção e continua o estudo do mundo invisível exige muita prudência e perseverança somente ao fim de muitos anos de reflexão e de observação é que se adquire o conhecimento da vida é que se aprende a julgar os homens a discernir o seu caráter a resguardar-se dos embustes de que está semeado o mundo mais difícil ainda de obter é o conhecimento da humanidade invisível que nos cerca e paira acima de nós aqui a gente dá uma parada o que Leão Denis coloca pra nós é que pra conhecermos as pessoas há necessidade de nós termos experiências de vida conforme nós vamos amadurecendo nas nossas relações nós vamos então tendo a facilidade de julgar o caráter das pessoas pessoas de bom caráter pessoas de mau caráter e aí então nós vamos estabelecendo as nossas relações não é uma pessoa que bate a sua porta e diz assim eu posso entrar na sua casa se fosse uma criança talvez ela se simpatizando recebendo um agrado ela permitiria dada a sua ingenuidade dada a sua imaturidade mas com nós já tendo uma certa maturidade a gente já vai começar a questionar de outra forma porque que você quer entrar o que que você quem você é o que que você deseja podemos ou não permitir então na verdade como o Leão Denis coloca no dia a dia nós só aprendemos a julgar os homens quando nós temos experiências de vida conhecendo aqueles que são bons aqueles que não são em um ambiente de trabalho no ambiente familiar no ambiente social numa casa espírita não importa é através da relação e através desse contato que nós vamos então aprendendo a fazer um julgamento dos caráteres no caso então que Leão Denis coloca é muito mais difícil ainda fazermos esse julgamento do mundo invisível porque hoje nós lembramos que o mundo invisível ele exerce uma influência muito grande sobre nós não apenas dentro daquilo que Kardec trouxe no livro dos espíritos falando que eles trazem para nós uma influência na verdade a influência muito maior que muitas vezes nem existe se torna exatamente pelo misticismo que gira em torno do mundo espiritual então eu posso dizer assim temos espíritos aqui do nosso lado muitas vezes nós ficamos com medo do que existe a nossa volta mesmo não sabendo mesmo não tendo certeza se existe alguma coisa ou não ou então dizendo assim olha um espírito acabou de me dizer uma coisa de imediato nós chamamos isso nos chama a atenção porque existe essa crença que nós temos baseada nessa fantasia de que o mundo espiritual tudo pode tudo faz e nós temos que simplesmente nos colocarmos à disposição ou sermos subjugados por esse mundo por isso então quando nós começamos a compreender um pouco mais o mecanismo do mundo espiritual nós ficamos um pouco mais contidos nessa nossa expectativa nessa nossa euforia com o mundo espiritual então para podemos entender exatamente o que se passa no mundo espiritual necessita de estudo só que nem sempre nós temos esse estudo vemos até mesmo que nas religiões tradicionais que dominam o nosso planeta quase como um todo quase porque temos aqueles que não se interessam em conhecer o mundo espiritual baseados apenas nas suas crenças materialistas mas nós temos que todas as religiões trazem ali palavras trazem ali rituais práticas crenças tudo baseado naquilo que o mundo espiritual oferece muito mais de uma forma fantasiosa e muito mais pela crendice do que pela certeza de que aquilo aconteceu de que uma manifestação aconteceu então continua para nós o espírito desencarnado acha-se além da morte tal como ele próprio se fez durante a sua estada nesse mundo nem melhor nem pior para domar uma paixão corrigir uma falta atenuar um vício é algumas vezes necessária mais de uma existência daí resulta que na multidão dos espíritos os caracteres sérios e refletidos estão como na terra em minoria e espíritos levianos e os espíritos levianos amantes de coisas pueris e vans formam numerosas legiões o mundo invisível é pois em mais vasta escala a reprodução do mundo terrestre lá como aqui a verdade e a ciência não são partilha de todos a superioridade intelectual e moral só se obtém por um trabalho lento e contínuo pela acumulação de progressos realizados no curso de longa série de séculos sabemos entretanto que esse mundo oculto reage constantemente sobre o mundo corpóreo os mortos influenciam os vivos os guiam e inspiram a vontade os espíritos atraem-se em razão de suas afinidades os que despiram as vestes carnais assistem os que ainda estão com elas estimulam nos no caminho do bem porém mais vezes ainda nos impelem ao do mal como ele lembra ali em cima a quantidade de espíritos que ainda compõe essa legião de seres levianos de seres materializados viciosos é muito maior do que a dos espíritos mais elevados dada a característica do nosso mundo consequentemente nós nos afinizamos muito mais com essa categoria de espíritos e somos influenciados com mais frequência também por esses espíritos daí então nos impelem muito mais ao mal e nós somos muito mais suscetíveis a essas influências exatamente pelas nossas tendências que se afinizam com a deles mas há naturalmente aquela digamos assim aquela guerra entre esses dois grupos daqueles que são mais materializados e daqueles que são mais espiritualizados uma guerra de influência na verdade cada um tentando nos encaminhar para uma direção e nós vamos então cedendo aceitando aquilo que é melhor é mais conveniente para todos nós então como nós vemos assim a grande dificuldade moral que nós encontramos no mundo é que todo mundo quer ser bom mas ninguém quer abrir mão do sacrificar quer fazer sacrifício abrir mão dos prazeres que o mundo oferece o que é muito difícil na verdade é incompatível porque os prazeres que nós temos ainda estão relacionados com aquilo que o mundo físico oferece as intrigas o consumo a sensualidade os vícios isso para nós tudo é prazeroso por isso nós temos grande dificuldade de nos libertarmos dessas tendências e quando se fala sobre o mundo espiritual os espíritos procuram sempre nos trazer essa influência positiva para nos elevarmos cada vez mais mas aí então nós apresentamos a nossa resistência e muitos de nós ainda tentamos justificar essas nossas tendências dizendo que não é tão grave assim dizendo que não faz tão mal assim que não precisa fazer esse terrorismo todo que não é assim e na verdade a gente vai percebendo que isso vai criando em nós uma grande resistência para nos elevarmos dando muito mais trabalho ao mundo espiritual que procura nos direcionar para esse campo do crescimento enquanto que os demais espíritos encontram grande facilidade no nosso comportamento na nossa conduta para exercerem as suas influências e continua os espíritos superiores só se manifestam nos casos em que sua presença é útil e pode facilitar o nosso melhoramento fogem das reuniões barulhentas e só se dirigem a homens animados de intenções puras pouco lhe convém as nossas reuniões obscuras desde que podem voltam para os meios menos carregados de fluidos grosseiros mas apesar da distância não cessam de velar pelos seus protegidos então nós temos depoimentos que são muito interessantes de espíritos que vivenciaram por exemplo a doutrina espírita sendo trabalhadores sendo colaboradores divulgadores estudiosos médiums de um modo geral trabalhando pela doutrina espírita e quando voltam para o mundo espiritual percebem a dificuldade que é continuar trabalhando nessa seara influenciando aqueles que são também seguidores da doutrina isso porque estando do lado de cá nós temos uma forma de ver o mundo e estando do lado de lá nós temos ali também uma outra forma e tentando também exercer uma influência positiva mas percebendo a grande dificuldade que nós temos em aceitar essas orientações nós tivemos um depoimento interessante de um espírito que trouxe um depoimento através do irmão X no livro Instruções Psicofônicas em que ele conta que era trabalhador e tudo mais e que quando do seu retorno ao mundo espiritual foi então direcionado para tarefas de assistência junto ao mesmo centro espírita que ele frequentava só como dirigente e como trabalhador também só que da perspectiva espiritual e então ele teria a função de orientar e influenciar positivamente os médiuns que eram colegas de tarefa quando ele era encarnado e ele percebeu exatamente que ninguém simplesmente as pessoas simplesmente não ouviam não davam confiança para aquilo que ele queria fazer mesmo que ele dissesse olha sou eu estou tentando te falar estou tentando fazer tentando te mostrar e aí então os espíritos que eram seus orientadores diziam você viu como era difícil tentar fazer a mesma coisa com você ou seja aqui do mundo físico nós queremos o bem mas o bem do nosso jeito no mundo espiritual o bem é desmaterializado e daí então encontra-se encontra com muito mais resistência então os espíritos superiores procuram sempre estar próximos daqueles que são seus protegidos mas dentro dos limites que nós estabelecemos nessa relação procura mesmo a distância exercer sua influência mas a partir do momento em que fazemos as nossas escolhas o nosso livre-arbítrio é respeitado e daí então a lei de causa e efeito assume o controle desse nosso processo evolutivo nós aprendemos com os nossos próprios erros muitas vezes aprendemos até de uma forma bastante dolorosa mas se tivéssemos mais afinizados com esses espíritos certamente nossa vida seria muito mais tranquila embora ainda com muitas restrições no que diz respeito a esses prazeres que o mundo físico pode oferecer e continua os espíritos inferiores incapazes de aspirações elevadas comprasem-se em nossa atmosfera mesclam-se em nossa vida e preocupados unicamente com o que cativava seu pensamento durante a existência corpórea participam dos prazeres e trabalhos daqueles a quem se sentem unidos por analogias de caráter e de hábitos me lembro de uma de uma frase que a minha avó usava que uma frase bastante comum falada na relação das pessoas ela dizia assim que gambá cheira gambá vocês já devem ter ouvido alguma coisa semelhante ou seja os semelhantes se atraem então se nós temos um caráter ainda bastante voltado para os interesses egoístas interesse das sensações nós teremos espíritos que estimularão em nós esses mesmos interesses aliás essa é uma questão interessante quando nós estudamos sobre as influências dos espíritos que normalmente nós temos pessoas que se queixam dizendo que nós seguimos por tal caminho porque fomos influenciados pelos espíritos de uma certa forma a expressão está correta o entendimento está errado porque é exatamente isso que os espíritos fazem eles nos influenciam mas eles não nos obrigam a isso então nós vemos pessoas que durante o atendimento fraterno seja na casa espírita seja no meio virtual quando fala sobre desvios de personalidade quando fala sobre vícios e tudo mais muitas pessoas dizem assim me tornei alcoólatra porque um espírito me fez me tornar assim aí nós começamos a estudar e percebemos que a tendência ao alcoolismo já se encontrava com aquela pessoa e pela sua afinidade ele simplesmente aceitou aquela sugestão então nós temos isso no campo da sexualidade no campo do consumo no campo da violência no campo das intrigas no campo dos vícios de um modo geral então nós observamos o que? que os espíritos não nos transformam naquilo que nós não somos mas eles nos estimulam naquilo que nós desejamos por isso é importante nós pensarmos sempre nisso nós somos aquilo que nós desejamos ser e se nós estamos ali tendendo a desenvolver aquele ponto da nossa personalidade nós teremos uma legião de espíritos que continuarão nos estimulando a isso já que nós queremos então vamos aplaudir para que isso aconteça com mais facilidade recebemos então sugestões de toda a ordem por outro lado como eu falei para vocês um pouco mais acima falando dos espíritos superiores nós nos lembramos de uma palestra interessante proferida pelo André Trigueiro repórter da Rede Globo que é também palestrante espírita e ele fez uma palestra interessante sobre a prevenção ao suicídio uma palestra aqui no Pautalk que foi transmitida no Pautalk diretamente do Centro Espírita Leão Deni e ele falava sobre o trabalho realizado nas Casas Espíritas o trabalho realizado no CVV Centro de Valorização da Vida falando sobre de que forma que se processa o pensamento no suicida a preocupação que a família tem que ter e também falando sobre a responsabilidade do plano espiritual principalmente dos espíritos inferiores que estão ali próximos daquele que seria a sua vítima ou daquela que seria a sua vítima e aí então ele conta uma história interessante que a gente já comentou aqui na nossa sala falando sobre a tendência ao suicídio uma jovem cuja grande prova na sua encarnação era viver pode parecer algo estranho a partir do entendimento que nós temos da doutrina mas na verdade a grande prova de viver que ela tinha era ao mesmo tempo a luta contra a tendência ao suicídio que ela tinha ao desejo que ela tinha de fugir da vida espiritual a tendência que ela tinha do mundo físico desculpem a tendência que ela tinha a simplesmente abrir mão das dificuldades que seriam para ela provas de caráter provas bastante dolorosas de caráter então ela passou uma grande parte da sua vida naquele momento principalmente sendo influenciada para poder chegar a esse termo chegar a esse ato e os espíritos incentivando cada vez mais para que ela cometesse o suicídio para que ela abandonasse a vida que a vida dela não prestava e começou então a inserir aquelas sementes bastante destrutivas na mente dela e aí então se perguntava mas se ela tem a proteção do mundo espiritual por que que era permitido que ela vivesse aquilo exatamente o que os espíritos respondiam essa é um uma passagem de um dos livros que nós lemos não me lembro se é do livro do Chico que ele falava sobre isso mas era exatamente isso os espíritos ficavam à distância porque essa era uma luta dela não era uma luta que os espíritos teriam que interferir por ela ela deveria demonstrar o desejo de viver mesmo sendo assediada da forma como era e aí então o tempo foi passando ela foi definhando foi enfraquecendo cada vez mais até que chegou o momento em que ela estava à beira do suicídio e naquele momento quando ela estava quase pronta para cometer o ato ela então teve um pequeno lampejo de lembrança da avó dela já desencarnada que se encontrava próxima a ela tentando incentivá-la a manter a vida a lutar por essa dificuldade e no momento em que ela pensou na avó e sentiu aquele leve desejo de continuar viva apesar da grande influência que ela recebia dos espíritos inferiores de momento ela então recebeu a proteção os espíritos chegaram próximos a ela e a protegeram daquela influência porque apesar da dificuldade da luta que ela enfrentava ela demonstrou um desejo de continuar lutando para isso e a lembrança da avó dela foi exatamente o estímulo que ela teve para continuar nessa luta a partir dali então ela começaria a receber assistência do plano espiritual e depois ali continuou se desenvolvendo recebendo também a ajuda do mundo físico dos profissionais da área de saúde mental e tudo mais então nós vemos o que? que na verdade nós fazemos as nossas escolhas nós somos os responsáveis pelo 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 caminho que nós devemos seguir através do nosso livre-arbítrio mas essas influências elas acabam sendo exercidas de acordo com a afinidade que nós temos com cada grupo o grupo daqueles que são os mais elevados o grupo daqueles que são inferiores o grupo daqueles que são indiferentes porque na verdade a mesma comunidade que nós temos aqui no mundo físico nós temos no mundo espiritual também a única diferença é a dimensão onde cada grupo vive mas o modo de pensar o modo de sentir é exatamente igual Zé lembrou aqui o homem pode e deve ser considerado como sua própria mente nada mais nada menos do que nós somos aquilo que nós pensamos a nossa personalidade determina exatamente o tipo de pessoa que nós seremos nosso modo de pensar nosso modo de sentir os nossos valores enfim tudo aquilo que envolve esse campo mental se manifesta nas nossas ações nos nossos comportamentos nas nossas relações continuando algumas vezes mesmo dominam e subjugam as pessoas fracas que não sabem resistir as suas influências em certos casos seu império torna-se tal que podem impelir suas vítimas ao crime e à loucura é nesses casos de obsessão e possessão mais comuns do que se pensa que encontramos a explicação de numerosos fatos relatados pela história a única diferença é que a gente não consegue definir exatamente o que é livre-arbítrio o que é desequilíbrio o que é influência porque nós vemos o ato principalmente aqueles que envolvem crimes aqui na nossa sociedade alguns crimes que podem ser considerados dos mais bárbaros crimes de agressão crimes de violência de modo geral crimes de crimes de contra patrimônio crimes de toda a ordem e aí então nós pensamos assim mas como é que ele foi capaz de fazer aquilo a partir do entendimento que a doutrina espírita nos proporciona nós começamos a entender assim né porque que ele cedeu aquele desejo aquela tentação e quem foram também os responsáveis por estimulá-lo a seguir esse caminho porque algumas vezes nós envolvemos ali uma questão de loucura pessoas que dizem né ele estava louco desequilibrado fora de si e acabou cometendo aquela barbaridade quantos crimes tem ali um peso significativo do mundo espiritual quantos suicídios tem quantos abortos tem quantos quantas agressões temos quando vemos na televisão por exemplo no fim de semana vendo ali torcidas de futebol se agredindo quantos espíritos estão ali junto com aqueles grupos através da lei de afinidade estimulando-os a praticar aquilo também então na verdade o que nós vemos é simplesmente a consumação de um ato que na verdade já tinha sido planejado mentalmente por aquelas pessoas mas que também tiveram uma contribuição significativa de espíritos que alimentavam cada vez mais aquela conduta o indivíduo que vai para algum lugar já vai com aquele espírito belicoso aquele espírito agressivo sem se dar conta que ele já vem sendo preparado por espíritos que o acompanhavam há muito tempo sendo que normalmente ele não agiria dessa forma apesar de ter uma tendência para isso então vemos ali mais uma vez encontramos a explicação de numerosos fatos relatados pela história podemos ver aquelas grandes catástrofes no caso das guerras da destruição e tudo mais mas podemos ver situações do dia a dia das pessoas que são levadas a esse comportamento num trânsito você está dirigindo vê um carro que te fecha você sai do carro armado e mata aquela pessoa vemos isso com frequência na televisão que nem espanta mais mas a gente pergunta tudo isso aconteceu apenas pelo desejo daquele encarnado ou havia mais alguma coisa junto aí certamente nós temos ali esse elemento já que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos como eles próprios dizem mas como nós só observamos o fato não entendemos o que acontece nos bastidores mas já começamos a considerar isso também nenhuma pessoa vive sozinha nenhuma pessoa acerta sozinha e nenhuma pessoa erra sozinha sempre temos contribuição de todas as camadas evolutivas do mundo espiritual de acordo com a lei de sintonia e continua há perigo para quem se entrega sem reservas às experimentações espíritas o homem de coração reto de razão esclarecida e madura pode daí recolher consolações inefáveis e preciosos ensinos mas aquele que só fosse inspirado pelo interesse material ou que só visse nesses fatos um divertimento frívolo tornar-se-ia fatalmente o objeto de uma infinidade de mistificações joguete de espíritos pérfidos que lisonjeando suas inclinações seduzindo-os por brilhantes promessas captariam sua confiança para depois acabrunhá-lo com decepções e zombarias quando nós estudamos no livro dos médiuns falando sobre as obsessões nós lembramos como o próprio nome fala existe a obsessão de um espírito em atingir um encarnado ou desencarnado também porque a gente lembra sempre que as relações entre os espíritos se independem da dimensão onde eles se encontram nós temos aqueles que que estão ali próximos uns aos outros aqui no mundo físico e exercem uma influência destrutiva um sobre o outro dentro de uma família num ambiente de trabalho num ambiente social temos aqueles no mundo espiritual que fazem a mesma coisa perseguem-se no plano espiritual onde aquele que tem uma força moral e quando eu falo força moral não significa necessariamente uma moral elevada se nós pegarmos um traficante de drogas que provoca o medo sobre as pessoas que estão ali sob o seu domínio ele tem uma força moral muito grande sobre aquelas pessoas embora seja uma moral bastante desvirtuada distorcida Adolf Hitler tinha uma influência moral muito grande sobre a população que conduzia Jesus também tinha uma força moral muito grande então quando nós falamos em moral nós falamos na verdade desses valores desse modo de pensar desse modo de se conduzir de suas crenças então temos ali esse tipo de influência de uns sobre os outros mas o interessante quando a gente começa a estudar sobre esse esse processo de obsessão como a gente falava nós lembramos que existe sempre existe sempre uma influência de um espírito perseguindo o outro de toda a ordem moral, militar, amementista, tudo nós temos ali vários tipos a corrupção por exemplo você pode destruir alguém simplesmente fazendo com que ele se entregue ao desejo de poder de consumo de riqueza e de repente fazer com que ele caia na própria cilada que ele armou mal sabia ele que ele estava sendo manipulado para que ele próprio caísse na desgraça e como a gente falava como eu falava para vocês quando existe uma obsessão existe o interesse de um espírito em prejudicar o outro e quando nós falamos em querer prejudicar nós pensamos assim mas qual tipo de prejuízo exatamente que ele deseja provocar naquela pessoa se você odeia alguém você quer mais que ele se exploda e então você quer que ele seja destruído você quer que ele desencarne você quer acabar com ele de tudo tipo a única coisa que vai mudar nesse processo obsessivo é a intensidade do seu ódio as causas o tempo a intensidade tudo isso vai determinar exatamente qual é a força que você quer aplicar sobre aquela pessoa isso acontece no nosso dia a dia vemos ali pessoas se odiando e você fala assim você odeia aquela pessoa o que você deseja para ela nós já sabemos a resposta que é sempre o pior só que nem sempre nós aqueles que são os algozes conseguem aplicar sobre suas vítimas a intensidade do seu ódio porque o outro também tem ali a sua força de caráter o outro também tem a sua proteção tem ali os seus recursos de defesa então na verdade o que ele procura fazer minar essas resistências para tentar fazer com que ele vá gradativamente cedendo e caindo através desses ataques no mundo espiritual é a mesma coisa então o obsessor percebe que se dependesse dele ele poderia fazer aquilo que existe mais destrutivo mas não depende dele porque o outro também tem a sua própria força então o que ele procura fazer minar tentar sempre corroer como se fosse ali uma ferrugem corroer aquela resistência até que chega o momento em que ela cede e isso se o outro permitir então o que nós vemos aqui que nesse caso dessas relações que existem entre encarnados e desencarnados nessas experimentações pessoas que são curiosas todos nós temos curiosidade quem não gostaria de presenciar uma reunião mediúnica naturalmente bem controlada produtiva que fosse interessante para estudo para análise todo mundo gostaria só que muito mais do que o interesse que nós temos em presenciar um fenômeno desse é a forma como nós vivemos no nosso dia a dia porque se você vai participar de uma reunião que tem o seu controle então você simplesmente vai observar e vai depois escolher os frutos mas e se você quer por si próprio provocar esse fenômeno eu junto ali meia dúzia de amigos tendo esses dois essa meia dúzia nós fazemos a nossa reunião com o nosso objetivo é um objetivo de curiosidade de fazer perguntas sobre o nosso dia a dia mais ou menos aquilo que se reflete que nós vemos no nosso nos filmes que aparecem na televisão como eu contei com vocês agora há pouco nós temos aqueles grupos que se juntam coloca ali aquela tábua ouija começa a movimentar começa a fazer perguntas e tudo mais esses indivíduos no seu dia a dia podem ter simplesmente podem simplesmente ignorar a realidade do mundo espiritual e fazer isso por curiosidade consequentemente já denotam claramente uma fraqueza de caráter uma ignorância do mundo espiritual e consequentemente são alvos fáceis dessas influências e aí pode acontecer um processo obsessivo pode acontecer se um espírito simplesmente fixar a sua mente naquela pessoa e desejar persegui-la como pode acontecer uma influência espiritual que existe uma diferença como nós já estudamos quando nós falamos sobre influência espiritual nós falamos de influência do dia a dia no seu trabalho você é influenciado constantemente assim como você influencia também por aquilo que você fala por aquilo que da forma como você se conduz da forma como você se veste daquilo que você pensa na sua casa a mesma coisa você exerce influência sobre seus familiares assim como eles também exercem influência sobre você então influências existem muitas vezes você está andando na rua alguém não vai com a sua cara e aí começa a te olhar começa a te provocar isso nada mais é do que uma influência torna-se uma obsessão quando de fato aquele indivíduo encarnado ou desencarnado te persegue por um motivo particular e esse motivo pode ser o motivo do passado como pode ser o motivo atual de repente ali na relação que começou algumas coisas foram acontecendo ele começou a pegar uma antipatia essa antipatia se transformou em ódio e pronto transformou-se numa obsessão e isso pode acontecer nesses tipos de trabalhos que são feitos de experimentações em que nós chamamos os espíritos para participarem do nosso trabalho porém não estamos preparados para lidar com as surpresas que isso pode acontecer como por exemplo faça a evocação de um espírito sem se preocupar qual é o caráter desse espírito quem é ele o que ele vivenciou quais são os seus valores e aí então pode acontecer e quantas vezes isso já aconteceu de pessoas que fazem essas brincadeiras ou fazem essas reuniões de evocação mesmo na época de Kardec ele conta muito sobre isso de pessoas que liam o livro dos espíritos viam a possibilidade de comunicação e tomavam iniciativa por si próprios de fazerem reuniões e evocações para ver se dá certo só que na verdade por aquilo que eles desejavam pelas suas intenções acabavam atraindo espíritos compatíveis com a natureza que eles tinham uma natureza de curiosidade de futilidade de viciações e depois sofriam as consequências disso esse é um dos perigos que o espiritismo acaba nos trazendo como instrução geral porque se você quer conversar com alguém cuidado com as suas amizades como nós já falamos você não convida qualquer pessoa que passa na porta da sua casa para entrar e tomar um cafezinho existem critérios de conhecer a pessoa das suas intenções de estabelecer uma relação de afinidade com ela para saber se a sua casa ficará segura com a presença daquela pessoa já que você não a conhece ainda com o mundo espiritual é a mesma coisa você faz uma reunião e você abre a sua casa mental assim como a sua casa física o ambiente onde você se encontra convidando aqueles espíritos para participar dos seus interesses e eis aí que começa a se estabelecer então uma situação bastante dramática com decepções com zombarias e muitas vezes com prejuízos bastante graves Zé colocou para nós os que iam ao Chico para contatos familiares e desencarnados uma madame não conseguindo deu uma escarrada na cara do Chico xingando-o exatamente ou seja foi até lá para satisfazer o seu interesse não tendo a resposta que gostaria acabou depois cuspindo no rosto do Chico uma história contada na sua biografia bastante bastante constrangedora e também e aí exatamente o que Emmanuel falava para ele naquele momento segundo ele mesmo relatou que ele não se importasse porque aquela irmã se encontrava em grande desequilíbrio que ele não levasse aquilo como algo pessoal então isso também acaba acabamos vendo pessoas que simplesmente buscam aquilo para satisfazer seus interesses sem se preocuparem com a complexidade de uma filosofia como a doutrina espírita então fazer evocações qualquer um pode fazer lidar com suas consequências já é uma outra história é portanto necessária diz aqui Leão Denis uma grande prudência para se entrar em relação com o mundo invisível o bem e o mal a verdade e o erro nele se misturam e para distinguí-los cumpre passar todas as revelações todos os ensinos pelo crivo de um julgamento severo nesse terreno ninguém deve aventurar-se se não passo a passo tendo nas mãos o facho da razão para expelir as más influências para afastar a horda dos espíritos levianos ou maléficos basta tornar-se senhor de si mesmo jamais abdicar o direito de verificação e de exame é bastante procurar acima de tudo os meios de se aperfeiçoar no conhecimento das leis superiores e nas práticas das virtudes aquele cuja vida for reta e que cumpre a verdade com o coração sincero nenhum perigo tem a temer os espíritos de luz distinguem veem suas intenções e assistem-no os espíritos enganadores e mentirosos afastam-se do justo como um exército diante de uma cidadela bem defendida os obsessores atacam de preferência os homens levianos que descuram das questões morais e que em tudo procuram o prazer ou o interesse laços cuja origem remonta às existências anteriores unem quase sempre os obsediados aos seus perseguidores invisíveis a morte não apaga as nossas faltas nem nos livra dos nossos inimigos nossas iniquidades caem através de séculos sobre nós mesmos e aqueles a quem a que a sofreram perseguem-nos às vezes com seu ódio e vingança de alentúmulo assim o permite a justiça soberana tudo se resgata tudo se espia o que nos casos de obsessão e de possessão parece anormal e nico muitas vezes não é senão a consequência das espoliações e das infâmias praticadas no obscuro passado então nós temos aqui nessas relações como o Leandrini coloca nesse trecho falando sobre os perigos do espiritismo é exatamente a forma como nós nos relacionamos com o mundo espiritual e todos os problemas que surgem naquela época importante a gente lembrar isso e nós estamos observando isso nos boletins da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era muito comum que psicografias recebidas em reuniões particulares em casas na casa das pessoas fossem levadas até o até o a sociedade até as reuniões para que fossem analisadas então nós tínhamos pessoas que traziam psicografias de desencarnados que tinham sido espíritos comuns que erravam que praticavam crimes outros que eram espíritos sábios com muito conhecimento do mundo espiritual como no caso por exemplo Santo Agostinho que se manifestou na casa de um participante da sociedade São Luís que participava na casa que trouxe uma comunicação na casa de outro participante tinha sim outros espíritos mas nós tivemos também outros que cometiam crimes no passado naquele seu passado o que é importante a gente lembrar disso tudo que naquela época então as reuniões como Kardec via eram possíveis de ser realizadas em qualquer lugar então era importante que se fosse fazer uma reunião seguisse cuidadosamente esses critérios de segurança na atualidade que nós vemos aqui no Brasil por exemplo é que todas essas reuniões são hoje concentradas em centros espíritas e nós temos uma maior orientação massiva inclusive de grandes divulgadores do espiritismo como o próprio Divaldo que não se pode fazer reunião espírita em casa isso por que? porque começaram a observar que muitas dessas reuniões traziam muito mais prejuízo do que benefícios dizendo por exemplo você faz na sua casa só porque você é médium mas você não tem conhecimento do mundo espiritual você não conhece o caráter dos espíritos que vão se manifestar você não tem valores para poder fazer com que sua vida seja sólida no que diz respeito aos valores mais elevados e então você faz uma invocação simplesmente porque você é médium e aí depois chegam na casa das espíritas pessoas que são obsidiadas pessoas que estão transtornadas psicologicamente por causa dessas influências por estarem dentro de casa fazendo reuniões sem terem esse preparo então hoje o que virou quase que uma proibição na verdade era uma 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 preocupação que as instituições espíritas tinham para que isso não acontecesse nas residências das pessoas por falta de preparo mas nós temos hoje na atualidade muitas reuniões que são realizadas em casas de pessoas de famílias e tudo mais mas com médiums bastante experimentados era o que a gente via por exemplo a gente vai colocar assim aqueles que são expoentes da doutrina espírita mas nós temos pessoas comuns também que eu vou trazer para vocês uns exemplos então nós tínhamos dona Ivone Domaral Pereira uma grande médium uma grande estudiosa da doutrina espírita desde há muito tempo que fazia então suas reuniões em casa recebia suas psicografias em casa e então muita gente vai dizer assim mas no caso dela era uma exceção o Chico recebia psicografia em casa Divaldo recebia em casa Raul Teixeira recebia em casa isso porque tinha um conhecimento doutrinário mas na atualidade nós perguntamos assim mas existem pessoas que ainda fazem reuniões domésticas sim existem porque nós temos lugares no Brasil regiões onde não possuem centros espíritas em que nós temos muita gente que faz reuniões de estudo evangelho no lar reuniões mediúnicas em casa em pequenas cidades do interior nós temos também pessoas nas grandes cidades que tendo conhecimento doutrinário fazem suas reuniões naturalmente concentram-se naquele horário fazem suas psicografias fazem suas psicofonias conversando com os espíritos com a maior naturalidade mas nesses casos nós vemos que isso são exceções para aqueles que desejam se aventurar no contato com o mundo espiritual há necessidade de um estudo muito grande principalmente no campo filosófico da doutrina espírita para entendermos valores causas consequências o porquê disso tudo a Silvia colocou essa casa pode vir a se tornar um centro muitas delas já se tornaram mas muitas outras não né Silvia porque quando a gente fala sobre essas pequenas cidades no interior do Brasil interior do nordeste interior do centro-oeste interior aqui mesmo do sudeste também do sul, do norte nós temos aquelas pessoas que fazem aquelas reuniões sem pretensão de transformar aquilo numa grande instituição porque muitas vezes não tem condições de fazer isso porque não é uma pequena reunião que vai se transformar naturalmente num centro espírita nós temos muitos centros espíritas que tentam se desenvolver e fecham por falta de recursos por falta de direção por falta de afinidade entre os colaboradores então assim como nós temos centros espíritas que começavam de uma forma organizada acabaram fechando por falta dessas condições nós temos muitas reuniões mediúnicas que ficam apenas como reuniões mediúnicas é muito difícil não é tão simples assim não e dependendo do lugar onde você se encontra você sofre uma grande resistência das pessoas que estão próximas de outras religiões que participam da rotina daquela sociedade e aí vem você com a sua intenção de fazer alguma coisa diferente e tudo mais você é combatido só para as consequências então nós tivemos muitos grupos que se transformaram em centros espíritas mas aí nós pensamos assim quem eram os participantes dessas reuniões eram grandes conhecedores pessoas de um caráter muito forte pessoas que tinham conhecimento doutrinário profundo e aí fizeram transformaram então esse grupo num grupo de assistência que foi crescendo crescendo mas nós temos outros que continuam assim temos outros grupos inclusive que eram médium era um pai era uma avó um avô e de repente eles desencarnaram e o pessoal se dissipou então isso acontece ainda na nossa sociedade acontece fora do Brasil com muita frequência quando nós encontramos alguns países aqui nas Américas na Europa na Ásia na África não importa onde seja nós temos ali então grupos que são médicos de pessoas que são médicos pessoas que conhecem o mundo espiritual e através dessas reuniões particulares acabam então conversando com o mundo espiritual e se beneficiando muito disso porque são reuniões que são proveitosas com espíritos amigos pessoas que tem grandes valores e tudo mais mas nós vemos infelizmente que isso é uma exceção porque como eu disse para vocês a ideia do mundo espiritual nós temos uma ideia do mundo espiritual muito fantasiosa ainda muito mística e consequentemente quando nós abrimos a possibilidade dessa comunicação sem termos o preparo nós então somos submetidos a situações bastante dolorosas e constrangedoras também porque fazemos por curiosidade hoje nem tanto né hoje não acontece tanto de pessoas fazerem reuniões para poderem observar fenômenos né porque só naquela época que acontecia isso porque o espiritismo estava sendo descoberto e tudo mais aqui no Brasil quando o espiritismo começou a se transformar numa numa outra instituição religiosa através das suas práticas através das suas reuniões algumas vezes até alguns rituais começaram a ser incorporados também a gente vê que a mediunidade ela se tornou institucional então nós vemos que você para ser médium você tem que praticar a mediunidade dentro da instituição e não praticar de uma forma independente então aqui nós criamos essa ideia de que o médium só pode praticar a sua mediunidade se for dentro de uma instituição mas na época de Kardec não era assim então nós acabamos mudando um pouquinho o modo de pensar exatamente pelo mudança de ambiente mudança de filosofia mudança de objetivos se naquela época o espiritismo era um objeto de estudo hoje o espiritismo é um objeto de consolação mais uma religião então muita coisa mudou de lá pra cá e naquela época como a gente viu que era novidade e aqui Leão Deni fala como Kardec também já falava ele comenta que pessoas que viam que liam esses livros que ouviam falar sobre a sociedade ouviam falar sobre as reuniões mediúnicas queriam de qualquer jeito fazer em casa também já que ele faz eu também posso fazer e aí sofria cada vez mais essa falta de cuidado essa falta de critérios pra que a reunião acontecesse de uma forma saudável Osmar colocou o problema é também quando a instituição cresce demais acaba perdendo o foco e o controle acaba ficando assim eu acho que uma uma expressão que explicaria bem isso Osmar ela acaba ficando impessoal porque ela foca por exemplo uma uma o seu objetivo na assistência e acaba saindo um pouco daquela parte da comunicação com o mundo espiritual pra fazer com que seja uma relação natural hoje nós vemos nas instituições a reunião mediúnica como sendo assim o ápice do espetáculo restrito àqueles que tem um passaporte dourado ou seja eu sou médium vou pra reunião fecha a porta o que será que acontece lá dentro quem são os convidados porque que ele pode eu não posso na época de Kardec bastava que você tivesse boa intenção e demonstrasse interesse no estudo que você poderia fazer parte da sociedade e participar das reuniões hoje não é assim você tem que fazer curso de 3 anos você tem que fazer não sei o que você precisa disso precisa daquilo então começamos a mudar um pouco essa ideia da mediunidade por isso quando nós lemos aqui os perigos do espiritismo por que que se fala sobre isso por que que nós temos um capítulo que trata desses perigos como Kardec também falou no livro dos médiuns porque a mediunidade era praticada em casa você não precisa falar dos perigos do espiritismo para um centro espírita bem preparado é claro que nós temos aquele grupinho de repente uma panelinha de amigos se junta vamos formar um centro espírita vamos quem vai ser médium eu ou você ah vai ser eu ou você esse centro naturalmente já está fadado ao fracasso pela sua proposta existencial vamos dizer assim mas como nós vemos naquela época era diferente pessoas em casa uma mãe que era médium psicografava uma carta da filha que tinha desencarnado era uma coisa assim de pai para filho de mãe para filhos de marido para esposa de esposa para marido uma coisa assim muito familiar muito doméstica coisa que não encontramos mais na atualidade salvo algumas exceções nessas pequenas regiões onde nós não temos instituições que possam fazer tudo isso mas não era só pelo centro Brás não existia uma obrigatoriedade de você ser médium ostensivo praticante apenas no centro espírita não havia naquela época e eles também não viam como sendo assim algo absolutamente necessário que você fosse participante de uma instituição como eu falei para vocês nos boletins da sociedade quantas comunicações particulares chegavam para a sociedade para serem estudadas mas antes de pensarmos em serem estudadas vamos pensar na origem de onde elas vieram da casa das pessoas os médiums da sociedade levavam as comunicações lá para poderem serem trabalhadas toda sexta-feira às oito horas da noite lá na sociedade mas durante a semana psicografavam em casa então mudou bastante a filosofia de certa forma analisar esses perigos e temos hoje essa ideia de que somente é permitido a manifestação mediúnica em casas espíritas é uma forma de proteção só que acabou descaracterizando exatamente o objetivo principal da naturalidade da comunicação com o mundo espiritual e não sendo algo ritualístico algo de exceção algo que espetacular alguma coisa do gênero então por isso que nós temos estudos que falam desses perigos principalmente voltados para as pessoas comuns que tentavam viver experiências assim então fechamos por aqui esse nosso estudo de hoje sobre os perigos do espiritismo como nós vimos aqui falando sobre a questão do caráter dos espíritos das intenções dos preparos que nós precisamos ter em termos de conhecimento técnico de conhecimento moral de evangelização e tudo mais por isso então nós temos essas informações Armando colocou que ainda bem que hoje ainda há benzedeiras que tem um compromisso de ajuda o centro espírita virou uma instituição que tem tudo a falir pois o método de esclarecimento se tornou um caos como doutrina do medo você é médio e tem que desenvolver se preciso do médico vou até a cura e não vou me tornar médium pois é o que a gente vê é exatamente isso também Armando o que nós temos hoje essa questão das benzedeiras por exemplo são médiums de cura que não estão vinculados a nenhuma instituição mas aí quando nós começamos a analisar o caráter dessas pessoas a religiosidade e tudo mais nós vemos ali que algo que é praticado como Emmanuel chama ele fala sobre mediunidade e mediunismo o mediunismo é a mediunidade mais primitiva sem estudo sem preparo e tal a mediunidade já é algo mais controlado mais direcionado muitas dessas benzedeiras como outros tantos médiums que nós temos de vidência de comunicação com o mundo espiritual mesmo fazem isso em suas casas com uma proteção quase que intuitiva e instintiva do mundo espiritual pelas suas intenções pelos seus valores então quando nós colocamos essa ideia da mediunidade como sendo algo perigoso nós quase que fazemos um terrorismo espiritual em cima dessas pessoas e em cima dos participantes do movimento espírita então na verdade é assim por que é mais seguro no centro espírita por que é menos seguro na sua casa mas o que nós vemos hoje é assim é proibido fazer lá só pode fazer aqui então existe um certo radicalismo e muita falta de esclarecimento nesse sentido por isso que tem essa ideia do medo você faz na sua casa você está louco você tem que fazer lá não, não é o que você tem que fazer por que é que você tem que fazer lá porque exatamente o contrário aí todo mundo vai dizer assim ah, mas na época de Kardec era diferente esse argumento é um dos mais utilizados diferente em que? quer dizer que a mãe que queria falar com a filha é uma mãe diferente hoje que quer falar com a sua filha também? o marido que quer falar com a esposa naquela época é diferente do marido que quer falar com a esposa hoje? os sentimentos continuam os mesmos as ideias continuam as mesmas o que na verdade precisa é de preparo hoje nós temos condições de oferecer mais preparo para essas pessoas e mais esclarecimento também diferentemente daquela época em que se tinha pouco esclarecimento quando a gente fala pouco esclarecimento a gente lembra que o que a gente lê de Kardec é aquele que sobreviveu até hoje mas naquela época Kardec era um ilustre desconhecido para muita gente somente aqueles que faziam pesquisas que se interessavam se aproximavam dele do contrário ele passava na rua ninguém nem olhava para a cara dele hoje nós vemos Kardec como sendo o cara e realmente ele é mas olha só a diferença que existe entre a difusão de informação que nós temos hoje e a difusão que se tinha naquela época então na verdade não é proibido fazer uma reunião fora do centro espírita é mais seguro fazer dentro dos centros espíritas desde que os centros espíritas ofereçam também condições para que todos tenham esse esclarecimento essa é a crítica que nós podemos fazer na forma como hoje as instituições acabam acabam conduzindo os trabalhos mediúnicos se a mediunidade veio para revelar o mundo espiritual por que eu não posso ter contato com uma reunião mediúnica aí começam a colocar uma série de obstáculos de privilégios de misticismos em torno dessa ideia Dudu colocou as benzideiras do passado pelo menos eu via minha avó era uma delas mas sem medo da tua mediunidade tinha um amor no coração isso bastava hoje nós temos médiums voltadas para a cura que estudam que se evangelizam e isso se torna muito melhor hoje um trabalho muito mais efetivo ele acaba sendo um trabalho feito pela intuição fazendo com objetivo com conhecimento de causa isso é muito positivo e esse é um dos benefícios que nós temos hoje dos nossos tempos atuais com tantos recursos tanta informação mas existe ainda muita gente passa isso porque aprendeu a fazer isso muitos médiums falam assim você pratica mediunidade em casa Deus me livre por que? ah porque me disseram que eu não posso e assim geração após geração vai passando essa informação sem explicar do porquê que é mais seguro fazer no centro espírita do que em casa e não que é proibido fazer no lugar e é permitido fazer no outro fechando aqui então pra gente fechar aqui o nosso estudo Vaninha quem vai fazer o encerramento pra nós Silvia, beleza então Silvia, passando pra você fechamos por aqui então o nosso estudo aqui no capítulo 26 o capítulo 27 nós vamos falar sobre charlatanismo e venalidade o que eu acho que é o que eu acho que é o que eu acho que é é sim